Fala, meus amores! No vídeo de hoje a gente trouxe algo que vocês gostam muito, que é ações baratas pra Abril. E detalhe, Catochinho, a gente não trouxe só uma ação, não. A gente trouxe três top ações com preço-alvo pra você entrar e preço-alvo, ou seja, pra comprar e preço-alvo pra vender, segundo os analistas. Então fica aí até o final do vídeo. E detalhe, no final você vai ganhar um presente meu, que é o relatório completo desses analistas que a Toro fez pra você ler com calma, cuidado e estudar. Primeira ação que a gente vai falar hoje é a Itube 4. Coloca aí na tela quem é Itube 4? É o Banco Itaú. Itube 4 hoje sendo cotado a R$ 27,29. Pessoal, o Banco Itaú é um dos quatro, tá? Entra aí os quatro maiores bancos do Brasil. É um dos maiores bancos também considerados do mundo. A gente teve um aumento, menino de ouro, da taxa Selic, né? Tava em dois, aumentou pra 2,75. E aí o setor bancário, na opinião dos analistas e de muitos investidores, tende ao quê? A se valorizar. Por quê? Tem a tendência aí, né, da diferença do spread. Aumenta, enquanto você vai fazer um empréstimo, né? Você tá baseado ali no valor da taxa Selic. Então eles ganham mais dinheiro aí com empréstimos. O custo de captação dos bancos diminui. Então, no médio prazo, aí os analistas veem como positivas as ações dos bancos. E aí os analistas recomendam, segundo os analistas, investir no Banco Itaú, que inclusive é o maior banco do Brasil, segundo o Banco Central. Informações aí do Banco Central. Mas a gente também traz aqui fatos e argumentos, né, menino de ouro? É, tá. Sempre terá. Então coloca aí na tela, por favor, os indicadores fundamentalistas do Banco Itaú. PL em 14,16, PVP 1,73, o ROE que é de 0%, o ROE de 12,23% e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 2%. No quarto trimestre aí de 2020, o Banco Itaú apresentou um lucro líquido de 5,4 bilhões. 5,4 bilhões. E aí, Catochi, o que você tem pra falar pra nós? É muita grana. É muita grana. Alô, Banco Itaú! Se quisessem estar aqui com a gente na cadeira dos famosos, por favor, a gente tá aqui, a gente faz o chá, café, prepara a mesa completa pra vocês. O preço máximo de entrada aí pelos analistas é de R$28,69, tá, pessoal? O nosso objetivo é aí de R$33,19, então tem um upside, tem uma oportunidade de crescimento aí de 18%. Antes de continuar, que esse vídeo todo mundo quer saber, vocês me perguntam muito, Carol, mas aonde eu invisto? Como é que eu faço pra investir? Gente, simples e fácil, abre a conta na corretora, eu invisto pela Toro. Por quê? Primeiro, taxa zero. Segundo, a plataforma da Toro é simples, é fácil, facilita a vida dos brasileiros, pra quem quer investir. Home broker, facílimo de investir. E também tem cashback em fundo. Ou seja, quando você investe em um fundo, uma parte lá da administração, da taxa de administração dos fundos, volta pra você na sua conta corrente em dinheiro. Menino de ouro, tá fácil, tá simples, tá bacana. Faz o seguinte, sem preguiça, já começa com desculpa, vai no link, que a gente vai deixar aqui o primeiro link. Viu o primeiro link, já abre a tua conta na corretora, é digital, gratuito, já faz e já começa a investir. E tem outro detalhe, Catochi. Outro detalhe? Tem, abrindo a conta, porque é o seguinte, Catochi, não é só abrir a conta na corretora. Tem que abrir e começar a praticar, não é verdade? Tem que começar. Começa a investir. Então, pra você que abriu a conta na Toro, ativou a conta com 50 reais, com 10 reais, não importa, meu amor, o valor, você vai ganhar o quê? Uma planilha minha do meu curso, que é gratuita, ó, na faixa de organização financeira, que vai te ajudar a fazer seus cálculos e investir. A segunda ação falada aí pelos analistas é a BRFS3. Coloca aí na tela a sigla e está sendo cotada hoje, é 24 reais e 58 centavos. Em 2012, teve a fusão da Sadia e da Perdigão. A BRF tem a marca Qualy, todo mundo já ouviu falar, né, Catochi? Sadia, Perdigão, me deu até vontade de comer também. Qualy, tá entre aí as 30 marcas da empresa, pessoal, até uma empresa grande. Ela é uma das maiores companhias aí de alimentos no mundo e negocia com mais aí de 140 países. Então, é uma empresa grande. Tem bastante comida, tem bastante coisa. Mas, como sempre, a gente traz dados completos. Por favor, menino de ouro, indicadores fundamentalistas na tela da empresa BRF. PL 14,39, o PVP de 2,26, ROIC de 8,34%, o ROE de 15,70%, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de zero. Ou seja, ela não pagou, tá, gente, dividend yield aí. E a empresa apresentou um lucro líquido de 902 milhões no quarto trimestre de 2020, tá? Teve uma alta aí de 30% comparando com o mesmo trimestre do ano anterior. E volta agora pra mim. Como essa empresa exporta muito, ela tá sendo beneficiada pelo câmbio, né, pessoal? E a demanda de mais alimentos processados aqui no Brasil. Então, por isso que os analistas da Toro estão falando aí da BRF. E antes de eu falar o preço-alvo, que todo mundo quer saber, faz o seguinte. Meu amor, dá o seu like no vídeo porque você ajuda a gente. Muito, né, Catochi? Ajuda pra caramba. E é de graça, não custa nada dar um likezinho pra gente. O preço máximo de entrada aí pelos analistas é de R$25,74. É pra comprar agora em abril, tá, gente? O nosso objetivo é de R$30,29 com potencial aí de valorização de 20%. Antes da gente falar a terceira ação, o que eu quero que você faça? Coloca aqui embaixo pra mim. Carol, hashtag eu gosto. Porque se você gosta desse tipo de vídeo, que a gente traz de analistas, de ações, né, preço-alvo, a gente vai trazer mais vídeos assim pra vocês. Então coloca, compartilha, põe aí a hashtag eu gosto. A terceira empresa falada aí pelos analistas, coloca na tela, é a Petrobras. Petrobras, que na data de hoje está sendo negociada R$23,79, a Petri 4. Vocês já conhecem a Petrobras, Petrobras que é uma empresa de capital aberto, mas que tem como maior acionista o governo federal. Praticamente um monopólio, né? E o que ela faz? Produz, explora, comercializa, né, gás natural, petróleo. Enfim, recomendação aí dos analistas da Toro, Petrobras. Agora vamos aí, Catochinho, aos indicadores fundamentalistas da empresa. PL de 43,99, PVP de 1, ROIC de 6,17%, o ROE de 2,28%, entregou um dividendo aí nos últimos 12 meses de 3,29%. A Petrobras apresentou um lucro líquido aí no quarto trimestre de 2020 de R$59,9 bilhões. R$59,9 bilhões. É dinheiro, é ou não é, gente? Lembrando, Petrobras que é negociada nas bolsas aí de Buenos Aires, Nova York, enfim, Madrid, tem negociação aí no exterior. E por que que a Petrobras tá no radar aí dos analistas? Recentemente a gente viu que a Petrobras caiu, né, ela despencou o valor. Mas a Petrobras atende mais de 10 países, ela é praticamente um monopólio, né, já teve mudança de CEO, agora mudou o presidente, enfim. Mas na visão dos analistas da Toro, é uma baita oportunidade de entrar na empresa. E lembrando também, Petrobras que tem um caixa robusto, como a gente falou agora, né, Catocha? Belíssimo caixa, belíssimo caixa. Preço máximo de entrada de R$24,78. O nosso objetivo é de R$29,15 e tem aí um potencial de ganho de 20%. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente trouxe essas recomendações, a gente vai deixar o relatório pra vocês gratuitamente dos analistas da Toro. E, seguinte, Catochinho, vamos deixar um outro link aqui pra você participar da nossa comunidade VIP. A gente coloca minhas compras, vendas da semana, a gente coloca análise de ações, eu trago notícias do dia a dia. Catochinho, eu acordo 6 da manhã já pra estudar tudo o que tem e trazer pra vocês, gente, é gratuito. Quanto mais conhecimento, melhor. E vamos deixar um card pra finalizar o vídeo aqui, porque eu sei que vocês gostam de falar de dividendos, que é coisa boa, é coisa maravilhosa, falando aí 5 top pagadoras, provavelmente aí pagadoras de bons dividendos em 2021. Corre lá, vai assistir. Eu sempre falo, meu amor, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um beijo de luz e eu vejo vocês aí no próximo vídeo.